A gente tá de volta morrendo de rir aqui, nos bastidores, é muito gostoso, porque o programa ao vivo, ele continua. A gente faz intervalo, mas o programa tá continuando aqui, todo mundo dando risada, né? Só por causa daquela foto polêmica, não é da revista Time, não, é do nosso cinegrafista Luquinha com a minha filha ali na internet. Pessoal, pegação no pé, né? Pega no pé, pega no pé, o Luquinha se anima um pouco, mas ó... Se anima um pouco, vai ver se anima, vai passar na RH daqui a pouquinho, se se animar, muito bacana. É muito gostoso esse clima aqui do programa, e tô com uma convidada, uma amiga minha, Ana Elisa Casalim. Ela tá vendo como é que é o bastidor disso aqui. Bem-vinda, Ana. Super obrigada pela sua presença aqui no programa, viu? Uma delícia te receber. Bem-vinda, a gente vai falar sobre eleitamento materno. Eu queria apresentar a Ana, dizendo que ela é nutricionista, que ela também faz parte de um programa da Prefeitura, que é o programa materno. Continua com o mesmo, Ana, que na minha época era materno. Continua. O programa materno infantil, que atende as mamães da cidade, né? Tanto do SUS, quanto do particular, o plano. Qualquer mãe, a partir do momento que ela fica sabendo que tá grávida, ela pode tá indo no materno e fazer a sua inscrição, onde ela vai ser orientada desde a gestação com o palé. Primeiro, o acolhimento lá é muito legal, né? Que é uma fase bem complicada. Muitas chegam lá meio que no susto, né? Tô grávida, não queria... E assim, a gente tem mamãe de 14 anos, mãe de 40, a faixa etária é bem diversa, né? E o objetivo maior lá é incentivar o aleitamento materno, porque na teoria é tudo muito lindo, é fácil, a mulher nasce sabendo amamentar, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Não é assim que funciona, é verdade. Gente, a Ana tá falando desse acolhimento. Eu fiz parte do programa materno infantil, é quando eu tive a minha Juju, a Juju, todo mundo sabe, da minha filhota aí, já tá hoje com 15 anos. E realmente, Ana, o que você falou, eu posso assim, olha que faz 15 anos pra trás, mas realmente eu me senti assim, acolhida, porque você chega numa condição grávida, né? Meio que sem saber agora o que vai acontecer. Mesmo com todas as informações que hoje existem, é muito bom estar no meio em que tem outras pessoas como você. Porque ali você troca experiência com outras grávidas, né? Você conversa, aí você vem falando aí, não só sobre o aleitamento materno, mas você já vai pensando como é que vai ser seu parto. É muito gostoso. E eu quero saber, hoje, onde que fica o materno? O materno tá na rua Araguaia, 68, acho que é o mesmo lugar de quando você foi. É um programa que existe há 30 anos, né? A gente tem lá nutricionista, tem dentista, tem o médico que fala sobre o parto, tem a assistente social que faz esse primeiro acolhimento, tem a nossa equipe de enfermagem, que é nota mil, assim, pra ordem, é que a mãe chega lá com o peito muito cheio, doendo, dolorido. E a gente fica com ela ali uma horinha, ordenhando, ajudando ela a amamentar. E depois que o bebê nasce, a mamãe que participa do materno tem direito a acompanhar o bebê lá até um ano de idade. Olha que delícia, gente. E é um programa, o programa de idade continua gratuito, Ana? Continua. Olha isso, gente. Super interessante esse programa que a POSSO oferece. É muito bacana a gente ter um programa desse na cidade, mais de 30 anos. Imagina a experiência, que hoje não tem o pessoal que tá lá. É por quantos não passaram já com mães, como ela disse. Desde mães super jovens, até mães mais velhas hoje, que também estão optando por ter filhos um pouco mais velhos. E a semana do aleitamento materno encerra amanhã, não é isso, Ana? Na terça-feira. Ela começou o dia 1º, né? E encerra amanhã. A gente não fez uma programação específica, porque a gente trabalha com o aleitamento materno diariamente, né? Toda quinta-feira a gente tem uma palestra só de aleitamento. Uma palestra que dura 1h30, 2h, depende das dúvidas das mamães que estão lá presentes. Mas no dia a dia, a gente atende mamãe toda hora. Telefone, vai lá, vamos ver o que tá acontecendo, tá pegando certo, tá pegando errado. Ah, me falaram... Porque o aleitamento materno envolve muitos mitos, né? Muitas coisas são verdades, outras mentiras. Quais as questões mais perguntadas, por exemplo, nessa palestra? Que as mães mais têm dúvidas, esses mitos e essas verdades? Eu tenho muito aquela dúvida de, ah, será que o meu leite vai ser fraco? Será que eu vou ter leite, né? Que é um mito mesmo, não existe leite fraco, né? Toda mãe é capaz de amamentar, ela precisa querer amamentar. Você amamentou, você sabe disso, que não é fácil, né? Então, assim, é dolorido no começo, vai passar, mas a gente tá aqui pra ajudar. E tem os mitos sobre alimentação, que pode, não pode comer, se a cerveja preta produz leite ou não produz, se a cerveja... Produz ou não produz. Não produz. Mas, Nelly, eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque muito se fala sobre a amamentação, sobre o leite materno, que ali são presentes anticorpos e tudo. E é verdade que a mãe tem que ter um estímulo, assim, desde o parto, a criança já tem que receber o leite materno, tem que haver um estímulo da criança com o bico da mama da mãe, que toda mãe é capaz de alimentar, mas tem que ter esse estímulo? Toda mãe é capaz de amamentar, a partir do momento que ela coloque o bebê pra sugar e ela queira amamentar. Isso é importante. Então, a mãe querendo amamentar, tá bebendo água, tá se hidratando, e colocou o bebê pra sugar, esse leite vai descer. Por isso que a gente incentiva, hoje, com essa questão do parto humanizado, da mulher ser dona do seu parto, ela escolher se ela quer normal, se ela quer cesárea. Então, o fato desse... E agora, hoje em dia, a gente coloca mesmo, os hospitais colocam o bebê pra dar a primeira sugada. ele não vai mamar, mas ele dá uma primeira sugada no peito da mãe, que vai liberar hormônios, que vai... Ó, o neném nasceu, pode começar a mamar. Isso tem que ser logo após o parto, né? A gente aconselha que seja logo após o parto, mas nem sempre, alguns hospitais permitem, outros médicos não. Mas eu acho que isso tem mudado, viu, Ana? E eu tenho ficado muito contente. Hoje, inclusive, conversei com o pediatra, o doutor Caetano Boz, e ele me falou que a equipe dele faz exatamente essa questão de o bebê nasceu e já colocar ele em contato com a mãe, porque eu acho que é esse instinto meio animal mesmo, que a gente tem, sabe, de querer o filho, querer o cheiro, querer sentir. E pro bebê, isso é muito importante. Eu penso que sair do útero, tá ali, aquela coisa de pele, de contato, eu até falei pra ele que é louvada a atitude da equipe dele, que todos os médicos deveriam pensar dessa mesma forma. Claro, a gente salva se houver alguma complicação. Claro, né? A gente tá dizendo em situações enormais, não é? Agora, ainda dentro da amamentação, Ana, uma questão muito polêmica é o silicone, né? Porque hoje, as mulheres muito cedo já fazem a opção de colocar próteses. E a minha pergunta é, prótese de silicone atrapalha a amamentação? Não. A prótese de silicone em si não atrapalha, porque hoje até os métodos que eles usam, eles fazem é porque é atrás do músculo, né? Então, vai cortar as veias, por onde o leite vai descer. Já a redução de mama, eu já vi casos de mulheres que não conseguem amamentá-las. Tem o leite, só que o leite não consegue sair porque na redução da mama, eles cortaram os canalículos por onde o leite vai descer e não conecta de novo. Então, a mulher fica impedida de amamentar. E quem tem câncer de mama? Tem outras contraindicações? Às vezes tem câncer de mama ou quem tem AIDS. HIV e hepatite a mãe é proibida de amamentar, porque pode passar para o bebê. Agora, o câncer de mama, dependendo da época do câncer, se foi há muito tempo, não afetou os canalículos, ela amamenta normalmente. A gente já teve caso de mãe que ficou grávida e descobriu um câncer junto. Aí, essa mãe, infelizmente, por causa do tratamento da quimioterapia, logo que o bebê nascer, não pode amamentar. Mas em condições normais, Amanda, eu acho que todo mundo não só pode como deve. Aliás, Ana, a gente tem visto o aleitamento materno cada vez mais forte as campanhas. Você acha que é por quê? Porque essa coisa da mulher moderna, que eu acho que vem muito de encontrar a capa da revista, Amanda, a gente vai fazer esse comentário, essa coisa da mãe trabalhar num ter tempo, especialmente estética, achar que vai mexer no corpo, não é? Não vou voltar, quer dizer, eu malho, 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 vou ter bebê, não vou conseguir voltar na minha forma física. Você acha que é por isso que é uma campanha? Ou seja, não seria uma coisa que a gente teria que estar falando, que é importante amamentar? Nós mães ou mulheres que pretendemos ter filhos já deveríamos saber disso. Você acha que isso vem de encontro a essa modernidade, a essa tecnologia de corpos sarados, de todo mundo sem tempo, inclusive, para amamentar o próprio filho? Infelizmente, muitas mulheres ainda acham que amamentar faz o peito cair, que vai mudar a estética do seio. Pelo contrário, a mulher que amamenta, segundo o Ivo Pitangui, são as mulheres que têm os peitos mais belos que ele já viu. Vem, gente? Escuta aí, moçada. Tem muita gente comentando assim, nossa, quase que eu achei o meu peito mais bonito. Durante a minha gravidez, eu acho que na gravidez a mulher fica muito bonita, né? Ela fica linda, ela fica iluminada. Eu costumo falar que é uma mulher grata, tem uma luz própria. tem o apoio dos profissionais de saúde, né? Uns incentivam muito a amamentação, outros não. Ou por experiências frustradas de outras mulheres, começam, porque eu não amamentei, não fui capaz, então você também não vai ser. Eu não vou te falar isso, mas vou fazer o possível para que você também não amamente. Então, eu vou acabar pentelhando, falar, olha, você está doendo, você não está tendo leite, seu leite é fraco, esse menino só chora. Então, são faltas de orientações mesmo, né? Apesar de a gente ter o programa, a gente atinge poucas mães, perto do número de gestantes que a gente tem na cidade, né? Gente, vamos amamentar. esse assunto é meio polêmico, né? É polêmico, é muito polêmico. E eu, às vezes, eu fico preocupado, porque antigamente, a gente cresceu ao vivo porque o leite é muito importante, principalmente o leite da mãe. Sem dúvida nenhuma. E hoje, com a modernidade, com essa mania do pessoal agora que quer saber se é ético, se não é ético, se é correto, se não é correto, agora temos opinião pública para saber até que idade a mãe deve amamentar. Eu acho que, por exemplo, pelo que ouvi das minhas duas filhas, a Cris, ela amamentou até onde deu, né? E eu acho que isso é do instinto materno que você estava falando aí agora. Então, é estranho você dizer para uma mãe, olha, você vai parar de amamentar amanhã porque existe uma lei que você não pode amamentar mais. Não é estranho isso? Gente, nós estamos falando de instinto. Instinto, é complicado. De cada mãe o que é possível. E a gente sabe o quão importante é o leite para a criança. Então, fica estranho uma revista como a Time estar debatendo isso. Está debatendo porque existe a polêmica, Eu acho que foi muito para vender também, porque foi uma capa assim. Vamos mostrar primeiro essa foto, já que está aí, Amandinha, na ponta da agulha, como diz o nosso DJ. Eu quero isso acontecer na agulha da Paulista. A Ana pode falar um pouquinho porque a irmã dela, minha amiga Ana Carolina, está lá, inclusive amamentando a filha. Essa passeata foi para o incentivo ao parto humanizado, essa questão da mulher decidir, dela ser dona do seu parto. E aproveitando a semana do aleitamento materno, eles fizeram uma maça na Paulista. Então, todas as mães que estavam participando, essa irmã está ali. Foi ontem. Ontem. Olha que delícia, gente. E todas as mães começaram a amamentar ali até para incentivar a questão do aleitamento. Porque esse parto humanizado tem muito a ver com o aleitamento materno, com o parto normal. Então, por isso que está aí essa foto. Eu acho que desde o começo, quando você toma as redes aí da sua vida, de saber o que você quer, não, vou ser mãe. Gente, se você vai ser mãe, veste a camisa. Você vai mãe, agora não tem mais jeito. Ser feliz é com o seu filho e aproveitar de tudo que é bom que a gravidez pode trazer. Pega algumas coisas ruins, as ruins passam. É uma dorzinha que você vai sentir no parto, depois só fica a alegria de você ser mãe. E amamentar, agora estou falando de experiência própria. E amamentar é a coisa mais linda do mundo. Não existe emoção igual quando você vê o seu filho no seu colo, sugando aí o seu próprio. Quer dizer, você tem a condição de amamentar o seu próprio filho. Isso é bonito demais, isso é coisa assim de Deus. Já tenho para aproveitar e mandar um beijo para a Mariana Migliorini, minha amiga e também apresentadora aqui da TV Post. Que está de bebê. Que delícia, bom demais. Que linda, como sempre. Pois é, então, e essa capa aí polêmica, a gente está aí em cima do nosso tempo que eu já vi meu diretor aqui. Mas, Amandinha, lê alguns comentários aí. A minha pergunta foi, galera, até que idade deve se amamentar? E depois que a Amanda fizer os comentários, eu quero ouvir aqui a opinião da Ana Elisa, nutricionista, que está lá dentro do programa materno infantil, trabalhando diariamente com isso. Fala, Amandinha. A Ana Paula diz, eu amamentei exclusivamente meus filhos até os seis meses. Minha primeira filha eu amamentei até os dez porque ela não quis mais. E o segundo, eu amamentei até um ano e dois meses. Até hoje, na verdade. Ele ainda pega se eu der. Eu apoio e muito a leitamento materno e a hora de contato mãe e filho. O mundo está muito corrido hoje em dia. A gente precisa parar e prestar atenção em nossos filhos. Eles precisam de nós. É desde aí que já começa, gente, essa coisa de amor, essa coisa de educação, de cultura. Você acha que não? Mas é ali, esse seu filho que foi amamentado desde cedo com amor e com carinho, lá na frente, ele vai querer fazer o mesmo para o filho dele. Não é, Ana? Eu acho que vem de família. É um cultural. É cultural. O aleitamento materno é exclusivo só até seis meses. O que é exclusivo? Só peito, mais nada. Não precisa de água, não precisa de chá, nada disso. A partir de seis meses, a gente tem que introduzir novos alimentos, complementar esse aleitamento. A orientação do Ministério da Saúde é até dois anos e meio. Depois disso, já não tem necessidade. Aí vai de cada mãe quando ela vai tirar, porque é o que você falou, é um poder muito grande. Todo mundo pode fazer qualquer coisa pelo seu filho, mas amamentar é só você. Então, não é fácil tirar o bebê do peito, porque quando tira do peito, o neném já não é mais 100% seu. Por isso que a gente vê mamães amamentando até três anos, né? E por aí vai. Ah, certo. Eu quero que você deixe o telefone do materno, Ana. Tem como? Tem. De repente, alguém que está assistindo aí quiser entrar em contato, né? 3-6-9-7-22-38. A gente funciona das sete às cinco, não fecha no horário de almoço. O convite está aí para quem quiser participar ou tirar dúvidas. 3-6-9-7-22-38. Amandinha, mais uma opinião, então, aí, para a gente poder ir para o intervalo? O Paulo Júnior diz eu mamei muito, mas muito mais do que os seis meses recomendados. E meus irmãos, Caio Guedes, Ana Laura Guedes e Vitor Guedes, também. Olha que delícia. Uma mamãe aí de quatro filhotes mandando ver na amamentação. Muito bom. Divide opiniões, né, Amandinha? Tem uma aí que também disse que não quer amamentar de jeito nenhum, né? A Irielle Chayenne, Deus me livre, eu amamentei minha filha até seis meses só. Eu, particularmente, acho feio crianças grandes e mamando no peito, mas cada mãe tem que amamentar até onde seja bom para ela e para o bebê. E os pediatras falam que o leite materno tem vitaminas e ajudam os bebês até os seis meses mesmo. Depois disso, não resolve mais, mas isso vai de cada um. Parabéns a vocês, mamães corajosas que amamentam mais tempo. Não é que não resolva mais, é um complemento, não é isso, Ana? Ana, eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigado. Espero que você volte aí trazendo mais coisas para a gente do materno, a respeito de partos também, acho que são coisas que o Carol Line quer muito, bater um papo com você, trazendo aqui, ó, mitos para baixo e a gente mostrando a verdade do que é. E você que é mamãe e está amamentando, aproveita e amamenta muito o seu filho, eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz. E detalhe, viu? Combate doenças, ele fica assim, muito mais aí, ó, é, é, precavido de doenças quando é amamentado, não é? Não é isso. Muito bom. Ah, não, aproveita que você está aqui e vota, você não é da turma team, mas você prefere aí One Direction contra, agora eu estou perdido, contra, Alciri e Carly Rae Jepsen. E aí? Vai com a gente? Ela vai com a Carla, ela vai contra. Ela já chegou e não contra. Vai contra? Então tá, a gente vai para o intervalo rapidinho, se você quiser fazer comentários ainda sobre a leitamento matéria, faça. A gente volta no minutinho, a hora que a gente pede para o DJ fazer o quê? Levantar aquele som da segunda-feira para encher a tua casa de energia. a gente vai fazerlies de 30 anos, vamos lá a gente vai fazer acha que você continua com ela banca, é só R$%&assed